Tem quem fala que um pastor alemão não tem chance contra uma onça pintada, o mais forte entre os felinos Mordida de 1350 PSI a 2000 Enquanto o pastor alemão 226 PSI mais ou menos a medida Muitos sabem que eu considero o pastor o cão mais forte Então, o resultado de um vídeo desse, se não, é só para pastor alemão Se vai para doberman, vai para fila, vai para rote vai, vai para do argentino, vai para raças que tem peso E aí, na hora do, chega ali, né, uma onça, algum felino no quintal Então, o cachorro vai ter mais chance Agora, quando é um vira-lata, um cachorro de porte pequeno Então, fica meio difícil, né, do cachorro conseguir se livrar ali do felino Então, pastor alemão também é um cachorro de muita agilidade Você vê que ele foi rápido ali, pastor alemão não tem medo de nada É igual várias raças também de porte grande Muitos não tem medo de nada, né Dependendo também da linhagem do cachorro, né, de como foi feita a linhagem A linhagem ela é feita assim que eu falo Tem uma linhagem, né, cruzamentos, né, voltada à linha de trabalho A música é voltada à exposição, né, tipo cães para ser mansos Com, é, com pessoas, né, selecionadas ali para quintal pequeno Então, outros já são para, voltados para guarda, né, linha de trabalho Que é uma linha mais agitada, né, então, vai disso aí Então, tem pastores mesmo, né, que tem uma linha de estrutura Que às vezes ele é bem mole Ele não ia conseguir se livrar, né, de um felino Então, já esses linhas Mesmo sendo um pastor tradicional aí do vídeo Só que ele é mais voltado para o trabalho, né Que é difícil você se achar uma linha de estrutura boa, né E com a estrutura do físico também, para aguentar, né, sem cansar rápido Então, esse é um deles Conseguiu aí, se livrar, ainda tentou ir atrás Colocou para correr mesmo Já esse felino, ele vai ficar com trauma de atacar cães novamente Ele não vai voltar mais sem tentar onde tem cachorro É muito difícil Só você sentir, né, o medo em algum cachorro pequeno depois e tentar atacar Mas, quando, né, o felino entra em um quintal E acha uma presa fácil Ele pega o cachorro e carrega, né E Leva fácil, então ele vai aprender Que pegar cachorro é coisa fácil Então, o que estava acontecendo aí Podia ser que esse felino foi a primeira vez Que ele tenha atacado um cachorro E não deu certo, né Porque, às vezes, um bem treinado Podia ser que conseguia fazer alguma coisa Mas, para um pastor alemão desse poste aí Bem cuidado e tudo É bem difícil Que tem vários vídeos aí Quando vai de frente de um pastor desse, não dá Um doberman também Muitas raças aí Às vezes não dá muito certo Né Pro felino E dá pra ver aí que é um felino bem grande É Então No próximo vídeo Eu vou estar falando aí de Lembrar aqui Outro vídeo, né De um felino Conseguiu pegar um vira-lata Né Com o dono perto Levou facilmente O dono já só viu assim O felino saindo com tudo Carregando o cachorro dele Então no próximo vídeo Vai ser Esse conteúdo aí Que eu acabei de falar Então Até o próximo